Fala galera, se você está com problemas no seu fone de ouvido estéreo, dele inverter o áudio, o direito ficar no esquerdo e o esquerdo ficar no direito, esse vídeo vai ajudar você. Primeiro você vai fazer o download desse programa aqui, vou estar deixando o link na descrição, é Qualizer Pro. Você só vai entrar no site, clicar aqui em download e baixar o aplicativo. Depois que tiver baixado, é só abrir o instalador, a instalação é bem simples, só Next. E aqui no final, você vai marcar todas essas caixas, no meu só tem uma, mas se eu tiver mais você marca todas. E aqui você também vai marcar todas. Depois fecha, ok. E não, não, não marca essa opção, marca a segunda, para reiniciar depois, termina. E agora você vai abrir o local de instalação do aplicativo. E aí em Deslocal C, Arquivo de Programas, Equalizer, APO. Aí aqui vai ter esse editor com o EXE, você vai abrir ele. E aqui em cima, você vai selecionar o seu dispositivo de áudio, o meu é esse Realtec. E aqui, você vai colocar em Estéreo. Logo após isso, você vai clicar aqui nesse Mais. Vai em Basic Filters e Copy. Aí você desce, clica aqui nessa folhinha. Vai em ADD. Aqui em Channel, você coloca L. Aqui, R. ADD novamente. E aqui você bota R. E aqui, L. Depois que tiver feito isso, você vem em File. Save As. E aqui você coloca o nome que você quiser na sua configuração. No meu caso, eu vou deixar essa config.lr. E pronto. Agora é só você reiniciar o seu computador. Que quando ele voltar, já vai estar com o áudio corrigido.